Esse vídeo é um apelo aos católicos E aí galera, beleza? Pois é, eu... Podia muito bem estar fazendo um vídeo ateu Do tipo, olha só como são ignorantes esses religiosos e coisa e tal E eu garanto que se vocês assistirem até o final Vocês vão ver que eu tenho muita munição pra isso Só que eu ainda prefiro apelar pra ética aqui nesse vídeo E apelar para o bom senso das pessoas Bom senso das pessoas em geral, independente da religião E especialmente a comunidade católica brasileira Eu estava vendo aqui uma notícia de 2004 Citando uma ocasião histórica O final do Papa João Paulo II Pedia desculpas pelos crimes cometidos Pela igreja durante a inquisição Que, do meu ponto de vista, é uma coisa muito positiva Muita gente pode dizer Ah, pedir desculpa é muito pouco Isso não vai trazer de volta as almas As pessoas que foram assassinadas deliberadamente pela igreja Mas eu acho que é um documento importante Só que é um momento histórico, né Pela primeira vez Um Papa se pronuncia de forma correta E é um mérito pra igreja católica Assumir essa postura Apesar de todas as críticas Eu considero isso um momento memorável Mas parece que isso é muito pouco Para algumas pessoas Por exemplo Está na moda Entre os apologéticos Um discurso de Suavização De 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 toalhas quentes Para cima da inquisição E Tem o caso do Logos Apologética Que diz que foi uma meia dúzia De De gatos pingados Que morreram na inquisição Como se isso diminuísse O crime do qual o Papa João Paulo II Está pedindo desculpas Isso é O vexatório É É horrível É bárbaro É É horripilante Mas não é Sabe De uma gravidade Não é de me Cai o queixo É esperado Ou seja No Youtube tem todo tipo de gente Falando todo tipo de merda Me assusta Quando Um sacerdote Comete esse tipo de coisa Qual foi o grau Disso daí Pois bem Eu estava vendo O que me parece ser uma missa Do Do Padre Paulo Ricardo O Padre Paulo Ricardo É pessoa bem famosa E bem polêmica Ele Num certo momento Ele chamou Evangelicos de otários Por Por acreditarem Numa fé É Cristã Equivocada Que mostra bem A linha dele A pulsura de respeito As outras religiões Que esse padre tem Mas O que chama atenção nessa missa Foi o absurdo que ele fez O tema da missa é Perseguição Da igreja Que é uma coisa natural Porque Sabe Fora Do Fora da igreja católica Os cristãos foram Sabe Os judeus Antes dos cristãos Foram perseguidos Os cristãos foram perseguidos Por muito tempo E sim Sabe A igreja católica Ela é criticada Por vários Segmentos Da sociedade Não tem nada de errado Sabe Um sacerdote Se defender Ele usa um monte De conceitos Equivocados Por exemplo Ele faz uma associação Maluca Entre Gnosticismo Da antiguidade Se a gente parar E pensar Gnosticismo Na antiguidade O sincretismo Cultural Que a igreja católica Tem De seus santos E de transformar Festividades pagãs Em feriados cristãos É uma herança Do gnosticismo Provavelmente Em virtude De uma influência Gnóstica No império romano Depois ele associa Gnosticismo Com materialismo E com feitiçaria Quer dizer É um completo Absurdo Agora Quando ele citou A questão da aquisição É que eu fiquei Realmente assustado Sim Ateus Agnósticos E evangélicos Costumam citar A questão Da 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 inquisição Do terror Da inquisição Como Um demérito Da igreja católica Muito embora Como eu citei Padre João Paulo II Pediu desculpas Pelo fato Agora Fiquei pasmo Quando O O O Cidadão Que se veste De autoridade Eclesiástica Que se veste De autoridade Clerical Católica Começou a defender A inquisição Ele parte Primeiro Ele diz Que a inquisição Não perseguia Judeus Ele perseguia Pessoas Dentro da igreja Ou seja Pessoas Que se diziam Católicas Que iam para a igreja E Que em casa Não eram católicas Não se comportavam Como católicos E praticavam E tinham práticas E hábitos Não católicos Olha Isso não justifica Sabe É como no caso Do Jordano Bruno Que Que foi É Assassinado Entendeu Por heresia Entre outras coisas Acreditar Que Que A terra Girava em torno Do sol E não Contrário Idem Galileu Que Teve É É Prisão Domiciliar Dia desse Eu estava no youtube Eu vi uma mulher Dizendo que Galileu Foi condenado Porque era burro É um cúmulo Do absurdo Pois olha o que Esse cidadão Falou Eu vou reproduzir Exatamente o que ele disse De jeito que ele disse A igreja Que fez a inquisição Fez a inquisição Da forma correta O argumento dele É que Naquela época Se condenava Crimes Com a morte Então Só que A Sabe O crime de blasfêmia Também Era condenado Com a morte Daquela forma Então Porra Sabe Que defesa Da igreja católica É essa Sinceridade Qual a diferença Sabe Entre Uma pessoa Sabe Um católico Que diz que A inquisição Foi feita Da maneira correta Sabe Um nazista Que diz que o holocausto Foi feito da maneira correta Porque a gente sabe Que tem Um Nazistas Maucos Que Que Dizem que O holocausto Nunca existiu Mas Não é o caso O sujeito Está dizendo que A inquisição Existiu Que ela ainda existe Católicos É É assim que vocês querem Ser representados É por um sujeito Desse que vocês querem Ser representados É por uma pessoa Que Abençoa O assassinato De milhares De pessoas Sabe Sabe Vestidos Das autoridades De um padre católico Comete Uma barbaridade Dessas É esse O representante Que vocês querem Para a igreja de vocês Olha Eu jamais Sabe Gostaria de ser Representado Sabe Por um ateu Nazista Que Diz que o holocausto Foi bonito Uma atitude Repugnante Sabe Criminosa Eu Sinceramente Esse vídeo aqui É um apelo Aos católicos Porque A intenção aqui Não é brigar Não é esfregar Na cara de ninguém É um apelo Para os católicos Denunciem Esse tipo De comportamento Denunciem Na igreja Dentro da igreja E fora da igreja Esse tipo De atitude Na minha Esse tipo De atitude É Sonesta É Criminosa Sonesta Falta com A verdade histórica Criminosa Porque Incentiva O ódio Sabe A A Aos não Religiosos Aos não Católicos Sabe E aos cristãos E outras Religiões E Sabe Vai contra os Princípios Da própria igreja Já que Um papa Uma autoridade Maior Da igreja Já se pronunciou Sobre o assunto E foi Curto e grosso A igreja Pede perdão Pelo crime Da inquisição Pois é Eu fiz um vídeo comentado Bom Para ninguém achar Que eu estou mentindo Eu vou Deixar O link Para a missa Onde o padre Cometeu essa barbaridade Eu também fiz um vídeo comentado Só que Como o Youtube É 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 Eu vou Eu vou Upar o vídeo Para outros canais Vou colocar Provavelmente Ele No Serviço De De compartilhamento De arquivo E também Vou Afostar no Vimeo Ou em qualquer Outro serviço Servidor de Vídeo Onde Eu pretensamente Não tenho esse tipo de problema Eu sei Que Eu sei Que ainda assim Eu corro o risco De ter meu vídeo Sinalizado Derrubado Meu canal Retirado Do Youtube Mas eu acho Que Por uma questão De honestidade Intelectual É Eu achei Próprio Nem se tratando De uma denúncia Eu achei Importante Fazer O vídeo Comentado Então E ai segue Também O link Com a missa Do 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 Padre É Eu estava me repetindo Muito Esse vídeo Vai ficar um saco Mas enfim Fica aqui O meu apelo Entendeu A Que seja feita Essa denúncia Entendeu A todos Faça um vídeo Sobre o assunto Só que Denunciem É Divulguem Esse vídeo E se possível O Outro Também Por favor Não O vídeo Comentado Não Coloquem Nos seus canais Para não Chamar para você O mesmo problema Mas Esse vídeo Que eu estou fazendo Aqui Eu vou colocar ele Sobre Creative Commons Qualquer pessoa Vai poder editar E baixar E reproduzir Seu canal pessoal Então Está feito O meu apelo Principalmente Para os católicos E o juízo E boa fé Abraço E africano Eaza Para rosto E serviço Fui